Olá pessoal, hoje vamos fazer um vídeo aí, igual no vídeo passado eu filmei a paloma dando leite e hoje vamos filmar a campeã de leite ali, a sardinha, o Orlandinho já peiou ela, a sardinha que é a cria aqui da propriedade, é um gado já feito aqui, cruzamento que a gente fez e hoje nós vamos ver quantos litros de leite dá a sardinha primeiro deixa eu filmar o balde vazio ali né, mostra aí Orlandinho pra nós o balde vazio Uuuuuh E aí E aí E aí Amém. Pra você ver a sardinha, a vaca calma, tranquila, mansa. E a criadela deu fêmea, ó, é da boa, hein. Já a paloma, a criadela deu, é um machim. Mas aí eu vou deixar ele pra reprodutor. Pra aquele produtor que mexe com leite, querer comprar um reprodutor. A gente já tem aqui, e tem a referência que é a mãe e o pai, né. Como é que é o nome da bezerra da sardinha aí, Orlando? Sardinha filha. É. Hummm. Vamos lá pra ir tomar uma maca que você vai ver o nome da mãe. Olha, o leite começou a aparecer ali no balde. Olha o padrão dessa vaca aí, ó. Esse aqui é o girolanda. O vaquinho aqui é uma 3 quartos. O gado holandês na nossa região, como é uma região muito quente, ele sofre muito. E o gado holandês, holandês puro, ele pega um carrapato lerdo. Então a gente faz o cruzamento, e aí sai um gado girolando 3 quartos aí. Não pega muito carrapato. E fica um gado manso. E fica um gado manso. Lembrando aí, pessoal, que esse gado aqui, ó, é só uma ordem, é só. Não tira a sede da tarde, não. Só de manhã mesmo. E aí? E aí? E aí? Vamos filmar aí, ó. Vamos filmar aí, ó. Tá bom. Todo dia esses baldes, isso aí. Vamos limpar aqui, ó. Põe espuma, né? Aí vai dar o 14. Deixa eu limpar o número aqui pra eles verem. É que... Parece. Olha lá, ó. Olha o 15 ali. 14... 14 e 30. Então, pessoal, esse aí foi o nosso vídeo de hoje aí. Que eu falei pra vocês que ia fazer o vídeo da sardinha e tá aí. Beleza? Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like lá. E incentiva o nosso canal aí, nós estamos gravando mais vídeos aí. Beleza, pessoal? Tchau.